Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante. No vídeo anterior eu falei com vocês aí sobre o TikTok, mostrei como é que faz para você ver aí as visitas de perfil no seu TikTok e eu resolvi trazer essa dica aqui também para o Kawai, para quem não sabe tem como ver aí quem visitou seu perfil no Kawai é bem simples e bem fácil, mas você tem que ter essa opção ativa aí no seu aplicativo e é bem fácil, é super simples, bem fácil de ativar também e eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz pessoal, essa dica é uma dica muito simples, não tem erro, é um procedimento muito fácil de fazer e vamos aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente eu vou abrir aqui o Kawai, você abre aí o Kawai e vai no seu perfil aí no seu perfil você vai procurar aqui esses três pontinhos no canto superior direito aqui do aplicativo, logo abaixo aqui da bateria você vai clicar e você vai procurar essa opção aqui, já aparece aqui logo de cara, visitantes do perfil e para começar a aparecer os visitantes do perfil, você tem que clicar aqui, você clica aqui e você tem que ativar pessoal, então se estiver desativado você não vai conseguir ver. Se for a primeira vez que você abre aí o Kawai ou criou a sua conta se for a primeira vez que você acessa essa opção você vai ter que ativar. Então eu vou clicar aqui, visitantes do perfil cliquei aqui e aqui como está desativado você clica aqui em ativar e prontinho, aberto com sucesso. E agora daqui em diante ele vai mostrar aí todo mundo que vai visitar o seu perfil a partir do momento que você ativa em diante vai começar a aparecer aqui. Então os visitantes de perfil aí que entraram no seu perfil antes de você ativar essa opção não vai aparecer, só aparece depois que você ativa a opção dali em diante. Então é bem simples ó, clicou aqui nos três tracinhos no canto superior direito do aplicativo depois que você ativa, depois que você ativa e clica aqui em visitantes, depois que você ativa já vai direto para a lista. Então nesse momento eu ainda não tive nenhum visitante de perfil depois que eu ativei a opção, mas de agora em diante todo mundo que visitar o meu perfil vai aparecer aqui nessa lista, vai aparecer aqui nessa opção. Então pessoal, bem simples e bem fácil, também falei aí sobre essa opção aí no TikTok e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quer saber como é que funciona lá no TikTok, também é bem simples e bem fácil. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que se eu souber eu vou estar tirando aí as dúvidas de vocês. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like, já vai deixando aquele tapa no like, seu like é muito importante aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos.